A ocorrência foi atendida por guarnições da Polícia Militar, comandos especializados de força tática e comando de ação rápida. E o resultado a gente já encontra aqui na Delegacia de Plantão em Rodonópolis. Nós estamos aqui ao lado do oficial da Polícia Militar que estava acompanhando essas diligências, o Tenente Meleco. Tenente, qual a informação inicial que levou essas guarnições da Polícia Militar a fazer as diligências após o assalto ocorrido? Ela deu início porque a informação veio rápida, porque a Polícia Militar, o 5º Batalhão, a 14ª Companhia Independente de Força Tática, está patrulhando, está fazendo policiamento extensivo. Se houver comunicação rápida, fica mais fácil a gente diligenciar. Então, prontamente foi repassado via 190 essa ocorrência de roubo e as guarnições do 5º Batalhão, o Grupo de Apoio e a 14ª CPM de Força Tática dirigiram para o local para fazer o cerco para tentar localizar o veículo. Visualizado esse veículo ali na região da Ana Carla, pela equipe Tático Comando, foi feito o acompanhamento até que fosse conseguido fazer a detenção desse Edisângelo, que saiu fazendo direção perigosa, passando preferenciais em alta velocidade, mas a equipe de Força Tática conseguiu detê-lo já no Parque Universitário, realizou a presunção dele, estando de posse dele um simulacro de pistola, que também foi utilizado no roubo. A patrulha Rondon conseguiu deter o segundo suspeito, esse Paulo César OPC, que foi alvejado durante a troca de tiros com a equipe de patrulha Rondon. E uma terceira pessoa já que teve participação no roubo, uma menor também, que foi localizado material já recuperado do roubo, que foi feito rapidamente, mas também na região da Vela Salmen, da Grande Salmen, foi localizado material de roubo. Então, o resultado se deu pela informação, que foi rápida, né, e o empenho das equipes aqui do Comando Especializado, Força Tática e do 5º Batalhão. Meleza, qual o automóvel que eles estavam usando? Estavam utilizando um veículo Santana, branco, né, que a gente já tinha informação aqui anteriores de participação em outros crimes, né, que a gente já tinha, já estava na procura desse veículo, desse suspeito para fazer a abordagem, localizar algum material regular, mas dessa vez a casa caiu para os bandidos, não conseguiram foragir da polícia, a ação nossa foi rápida, enérgica o suficiente para que fosse feita a detenção, e os materiais fossem roubados, recuperados ainda, a vítima, né, todos os materiais recuperados, mais de R$ 900 em dinheiro que havia sido levado, foi recuperado e vai ser ressarcido e devolvido para a vítima. Tenente, na Cacipesca, os três entraram para fazer o roubo ou entrou apenas os que estão presos e o que está abalhado? Eles entraram lá, a vítima passou, né, que entraram, inclusive um precisava de posse de arma de fogo, um revólver, né, que é o suspeito foragido aí, do apelido que já foi identificado e estamos também na busca dele aí, ainda nesse período flagrante, foi repassado, foi entrado com esse simulacro, aí com arma de fogo, né, sujeitos extremamente violentos, né, na ação das vítimas aí que ficaram bastante ofendidas, né, pelo fato, né, pela agressividade dos suspeitos aí, né, sendo trabalhadores trabalhando no seu estabelecimento aí, mas o resultado da polícia foi rápido e acreditaram também no 190, fizeram a comunicação, acreditaram no trabalho nosso e a gente conseguiu com velocidade e agilidade aí prender esses suspeitos. Tenente, a gente vê aqui na mesa da autoridade policial as armas que foram apreendidas. Que tipo de armas são essas? São armas letais? São, a gente trata como simulacros, né, que geralmente infratores, arma de fogo não tá fácil nem no mercado negro aí pros infratores, né, então eles utilizam muitas vezes simulacro, né, e também pra diminuir pena quando são pegos, né, então eles utilizam muitos simulacros pra utilizar roubo-pessoa, até roubo-comércio, como foi o caso, então eram seis, cinco armas de airsoft, né, e uma pistola de pressão dessas seis armas. A gente vê aqui que tem uma de fabricação artesanal, eles soldaram aqui uma barra de ferro numa outra e colocaram fita isolante pra dar uma tonalidade escura, pra fazer de conta que é uma arma de fogo. Essa artesanal tava dentro da Santana? Isso, tava dentro, tinha dois artesanais, né, dentro do Santana, além dessa pistola, né, o simulacro que foi fez com o Edisangelo. E pra eles renderem as vítimas na caça e pesca, eles usaram uma pistola de verdade ou era simulato? Foi utilizado um revólver de arma de fogo real e a pistola, simulacro de pistola. Apesar do susto que ele passou, né, o momento que ele ficou ali de agonia, né, por ser vítima de um assalto, mas o final pra ele foi feliz porque a gente conseguiu recuperar, não houve nenhuma lesão por parte das vítimas aí, né, apenas o susto aí, o incômodo, né, psicológico pela situação do roubo, mas, por outro lado, a polícia fez seu trabalho e ressarciu ele desses materiais que haviam sido roubados, trazendo um pouco de tranquilidade pra cidadão. Beleza, e a orientação fundamental pras pessoas sendo vítima de um assalto, de um roubo, de um furto, a primeira ligação deve ser aos 190, depois liga pra família pra contar o que aconteceu. Exatamente, né, liga aos 190, confiar no trabalho da polícia militar, a gente tá realizando patrulhamento, estamos ostensivos na cidade, toda a região sui através do 4º Comando Regional, então confiar na polícia e repassar também aquele transeunte que às vezes vê o cidadão fugindo, né, auxiliar a polícia durante o acompanhamento, indicar locais, como foi feito nessa ocorrência também, indicar onde é que esses cidadãos poderiam ter foragido esses espíritos e a gente conseguiu, nos acompanhamentos, fazer a detenção destes.